Muito bem, estamos de volta com o nosso CIC News, vamos direto para a informação. Construção de hospital regional volta a ser debatida em Giparaná. A iniciativa foi da deputada, presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia, Cláudia de Jesus. Nós vamos hoje discutir aqui a implantação e construção do hospital regional para atender a região central do nosso estado. É uma proposta que a gente começou aqui na vereança, depois é uma pauta que ficou aí parada. E hoje na Assembleia Legislativa a gente traz novamente essa pauta que é muito importante para a nossa população. O encontro contou com lideranças locais, além de gestores públicos em nível estadual e federal. Estou me colocando completamente à disposição para que nós possamos investir o máximo possível aqui, tanto do ponto de vista financeiro, com recursos, com emendas, quanto com logística, quanto com acesso ao Brasil, ao Ministério da Saúde, para que a gente possa ter uma saúde de melhor qualidade, não só em Giparaná, mas no estado de Rondônia. Agora falando especificamente de Giparaná e da região central do estado. O presidente da Câmara Municipal de Giparaná destacou que o poder legislativo está ciente do cenário na saúde do município e região e une esforços nesse momento. Com o hospital de regional aqui instalado no nosso município, a gente vai ter condição de dar uma saúde de mais excelência para a nossa população. Esse é o nosso principal objetivo, vamos lutar. Tenho certeza e fé em Deus que esse hospital vai sair e a gente vai dar um tratamento digno para o nosso povo. Durante a audiência, foi aberta fala para que a população expresse experiências na área da saúde. A construção do hospital regional é vista como emergência para o município de Giparaná, que deve atender aproximadamente 500 mil habitantes de 17 municípios vizinhos. Se nós conseguimos que esse hospital venha a acontecer de verdade, é muito bom para a gente. Mas é uma coisa que tem que se pensar e não é uma coisa a curto prazo, é uma coisa a longo prazo, depende de muito recurso, depende de profissional, que é uma coisa hoje que a gente encontra muita dificuldade, é a falta de profissional. Mas que a gente está na expectativa e vamos ver o que vai acontecer de melhor. Durante o encontro, o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Ribeiro, pontuou ainda que outros assuntos também precisam ser debatidos para a região. A gente precisa realmente trabalhar, talvez, uma especialização, uma ideia de especialização para a localidade. E conversando de forma transversal com todo mundo, a gente consegue chegar aquilo que for melhor para a localidade e para a região. A gente precisa realmente fazer esse arranjo, melhorar esses atendimentos e evitar que as pessoas saiam daqui e vão lá para Porto Velho para ter esse atendimento. É isso, precisamos descentralizar o atendimento de saúde nesse Estado, porque senão vai ter um euro, pode ter três euros e vai continuar o caos que a gente vê hoje aí, lamentavelmente.